O que você vai dar comigo? Diga! Volta, volta atrás O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade O que você sabe Eu poderia te amar Fingir, fingir, fingir Fingir, fingir, esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te revoltar Me perdoa, não fui santo Esse é o meu último pedido Volta, volta atrás O seu olhar tá me dizendo O que você tá me querendo Volta, volta atrás O que você tá me querendo O que você tá me querendo Volta, volta atrás Escolher também dizer Que você tá me querendo Volta, volta atrás O que você tá me querendo A nossa felicidade Eu te amo Você sabe O que você tá me querendo O que você tá me querendo O que você tá me querendo São amores Amores que faltam Amores que ferem Amores que faltam O que você tá me querendo 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 A nossa felicidade A nossa felicidade A minha de pergunto Amém. 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 Vamos no modão? De bailão. Vamos no modão. Qual? Ah, manda aí então. Deixa ela puxar, ela quer cantar quando eu... Não, eu quero modão mas vamos mostrar as... Modão, modão. Modão, modão? Modão, é por causa de modão. Né? essa daqui você sabe vamos já alô, amigas não ouvi a cachaça, mas eu vi o que está acontecendo fala, meu Deus, nosso senhor volta aqui, volta fica aí que ela mexe é real é real vai se morrer, meu senhor viu? vai vai ela toma um limão ela toma um limão ela toma um limão ela toma um limão é porque eu te quero eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou depois eu vou amar mas não posso imaginar o que vai ser de mim num show da Simone entende eu me faz e me defende de você mas depois eu me perco eu faço o tipo eu falo coisas que eu não sou mas depois eu nego eu tenho medo eu tenho medo de pensar e de perder eu preciso acertar que não dá mais eu tenho medo eu tenho medo eu tenho medo mais que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego minha filha pra você fazer um fim eu tenho medo 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 E você pensa em mim, diz que é verdade, e sabe que ainda você quer ver, pra mim, 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 pra mim. Lá na imposta, estrelas e contos humanos. Levou o manco da praça, tentando esquecer, dar fornece em sonho einctions que morre. Mas quando você vê, o progredor, me deu um beijo doce, me abraçou. E venha a largar do outro lado Cada dia me guarda, me acordou Eu não sou maravilhoso, eu não sou bem em frente Sou um cara carente, eu dormi na praça Eu não sou maravilhoso, eu não sou maravilhoso Mas não me deixe ficar sem ela Eu não vou negar que só volta por você Tô lá nunca pra te ver Você! Eu não vou negar Eu não vou negar se você puder saudar Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você, eu não sou bem Eu nasci do céu Eu não vou negar você Sei que eu tô relacionado Eu não vou negar você, eu não vou negar Eu não vou negar você, eu não vou negar você Me mexe com a minha cabeça e me deixe a mim Que faz eu pensar em você e ser bem bonito Que faz eu esquecer que a vida é meia pra viver É o amor Que vem como um dia o céu do meu coração Que deu boa parte do mundo da minha paixão Que fez eu entender que a vida é meia pra viver É o amor É o amor É o amor É o amor Acorde-se no final de vez Se for o fone e roda que você fez o seu coração Que faz eu entender que a vida é meia pra viver É o amor 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 Hoje eu venho de namorar A saudade era demais O que falava meu amor Te lembrei se senta atrás Eu quero te receber A nossa palavra é só eu No olho sem o céu Eu não sei o que eu quero Vou botar na fada de baixo Por que saiu assim Da minha vida Só se esquecer Não tem saída Por que Por que Se quer você não vai saber O meu amor Por que Diga Diga Não consigo De novo Mulher A você Se brava é ligar Se tudo não passou Vamos lá um pouquinho Um pouquinho de droga Um pouquinho de alfá Se ainda gostou Se ainda gostou dela Esconde tem dor E hoje a pouco é pá Hoje estamos juntas Amém A gente sai da lenda de tampa de joão Eu sou dela, da minha filha E quando eu não sei o que é por isso, eu não sei o que é por isso Se vem valendo, eu saio da flor, relaxando Casa fora e fora Entre da ponte, eu venho, eu venho, eu venho Essa é a cura, um casal viciado, até mesmo na cama Eu vou com a montura E esse nome é verde, o seu pretende, esse amor Eu mexi, mas se volta pra ela Eu vou sem querer, mas eu fumei a canção Eu quero a salão de palmas pra Simone Mendes Essa noite é toda sua Eu te amo A gente te ama Senhor, Deus te abençoe Muito obrigada com toda a igreja Você é uma abacaradora Uma mulher incrível, referência pra todas nós Inspiração Me dá um beijo no Natal Ó, o dia que eu for casar, você vai ser madrinha Ó, parabéns, dois talentos que eu amo Você vai me deixar aqui? Não Você vai me deixar aqui sozinha É, porque você tem que cuidar uma da outra Peraí Não? Eu cuidava da outra, agora você cuidasse Não, não vai agora não Tá vendo, não é fácil não Tô com medo dela e põe pra puta Traz o tênis pra malhar aí, vai Vai diminuir metade da minha palpitação É, vou do lado Fica pra cá Tô com medo dela e põe pra puta Não deixa eu respirar um pouco Tá vendo, não é fácil não Olha a gente nessa cara O que você sente quando se mente na minha cara Cadê uma hora de caminhar Eu recebo a caminhar Glória a Deus e a mãozinha do Senhor! Quebra! 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 Se bem que me acostumar Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para não vou Esse erro Soa a mãozinha do Senhor e cadê? Com sorrisos, com sorrisos Se bem aqui me acostumar Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para não vou Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender Se bem que me acostumar Nós somos dois anos Agora a gente nessa que eu tô Porque se acertei Quando você mexe Na minha casa Cadê uma hora de cantar Se bem que me acostumar Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Se bem que me acostumar Se bem que me acostumar Com meus pedaços Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Se bem que me acostumar Se bem que me acostumar Eu preciso aprender Eu tô ouvindo No navio Pra gente fazer aquela Aquela paga No navio Vocês começam E depois eu perdia A gente com a gente Por favor Que eu vou beber todas Porque aqui o povo Já tá achando que eu tô beba Nem tudo Simone, cheio Deus te abençoe Você merece Tão sucesso que você tenha Você é maravilhosa Como pessoa Desde a minha vida Quando eu te conheci Você sempre projetou Coisas boas Na minha vida Tô esperando ela Pra uma conversa séria Porque eu também Sou psicóloga dela Ela é Pois é Mas tem fugido de mim Fugido Vou pegar ela Vou lá no condomínio dela Ai, te amo, tá? Te amo, viu? Muito obrigada Uma salva de colmas Simone Mendes Mário e Malaísa Senhoras e senhores Agora eu vou tomar água E vou ver elas Chora, tá vendo? Ela não Porque ela pegou A carreira de segura Ei, vai com calma Daqui a pouco Você tem que voltar Pra me salvar Você viu? Canta pra ela Se eu for Eu não vou embora Mas ela só tem uma coisa Com a te falar Hoje você vai beber E você não vai aprontar Aquilo que você apronta não, né? Você não vai ficar Eu não vai passar de novo Amém. 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 Amém.